A gente tem que marcar aquela linha no chão, de onde faz lá. A sombra. A sombra, pro ator. Mas como marcaria? Uma branca. It's politics, baby. Mas vamos começar com você, Fabiana. Com a mão do álbum, para cima. Não precisa, né? Hoje, agora, você viu, Fabiana? Eu sei que o braço está a verdade. A gama dela fazia essa história. Um, dois, três, vamos com o álbum. Galera, vamos fazer isso aqui. E o show é muito bom. Você é fecha da cama. Sim, levanta a mão. Não, não é número dois. Na sua opinião, o Brasil, o país, já estudou em escola particular? Três, dois, um. Vai! Vamos fazer o cartilócio. Você está falando. E vai. Vai, chama a mão. Aqui, no repito, agora. Seu, bora. Agora, com a nossa história de quem? A moça é pior, as technologies. Zero, o trecho. O que você faz? Não, não. Não, não, não. 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 olha pro chão, olha pro chão, manda a parede, todo mundo tem raro quero saber aqui quem é brasileiro não estou ouvindo quem é brasileiro, responde eu sou não preciso de que nada ou de vermelho, é brasileiro? responde, quero ouvir sua voz sou sei, brasileira tá demorando muito hein, bonitinho documento documento olha pro chão, não tem documento, olha pro chão documento documento caralho porra não sei, nome do pai? Felipe como é que ele fala o rapaz? Felipe nome da mãe? documento 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 tá coçando o nariz por quê? vira 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 não na parede não na parede vira tá cheirando, tá sem cheirar ah me ganhou se ele xerar é meu rio ah, né se não? de que que é isso? ah olha pra mim de quem que é isso? é alguém não é meu ah sei aham abre a mão abre a mão aham alguém colocou aham alguém colocou cadê o documento? de? ah Ah, se vira, que adormenta, vai segurar, vai segurar, olhando para o chão, os três, que você bonitinho, está chegando, você gostoso, você gosta de rir, né, vai rir gostoso. Nome do seu pai? Altamiro. Nome da mãe? Altamiro de que, rapaz? Suárez. Nome da mãe? Maria. Maria de que, ô? Tu é surdo, é? Além de ser cheirado, é surdo. Vendo que aqui, está todo mundo com carinho de santo, mas não está me enganando, não. Olha para o chão, não quero que eu te olheu agora, não. E gostou aqui? Olha, está rindo aqui? Não gostou, não? Ah, não gostou, não, né? Uhum. Para provar que vocês aqui são brasileiros de verdade, eu quero todo mundo cantando o hino nacional. Opa! Ai, por quê? Levanta a cabeça, palhaço. É como você diz, primeiro estrofe, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu não estou ouvindo o hino nacional. Opa! 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 Tu não sabe cantar, não? Não. Ah, não sabe, não? Não tem problema, não. Vai cantar gostoso lá embaixo. Opa! Não tem problema. Opa! Chega! Acabou a palhaçada. Não começou por quê, palhaça? Entre tantas mulheres que eu vejo. Pode falar. Chega! Chega! É uma merda, esse que encarado. Eu mandei confiar, não. Desculpa. A tua gente está querendo me beijar, né? A boca está aberta, hein? Não começou não por quê? Não estou ouvindo o hino. É assim que eu sei. Quer dizer agora que vai fazer a contadinha? É? Assim que eu quero? Bota a mão no joelho. Vamos? Continua, continua. Cantando e fazendo um movimento gostoso. E agora eu quero ver. Vamos lá, vamos lá. Você está falando o quê, palhaça? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Chega com essa merda. Escuta aqui. Você está ouvindo. Não estou ouvindo. Mão na parede, todo mundo. Brasileiro, né? Olha. Olha pro chão. Abre as pernas. Todo mundo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Sei que vocês contribuíram demais. Foi esse o nosso trabalho. E vocês agora estão preparados para participar da próxima instalação. E aí, dois novos atores entram na plateia, que não tiveram a chance de ir ali. E no uso, o resto fica observando de longe, como a gente ficou espiando pela porta. Eu sei que vocês não estão fazendo alguma coisa. Eu não sei. Um abraço para a nossa alta. A nova imperativa é muito boa. Deixa eu começar a interação... Vamos lá. Ajuste o microfone na boca. Se vocês me ouvem, levantem a mão, por favor. Ok, pode abaixar. O volume está bom? Sim, não. Tem um ajuste de volume no fio. Se quiserem aumentar ou abaixar, gostaria de desejar uma ótima experiência ao desconhecido. Por favor, coloque a mão sobre a boca e pode repetir a sua opinião. Eu não acredito em ela. Por favor. Eu não sei se seria Deus a palavra, mas eu acredito em ela se espelha. Eu não acredito em casa. Oi. O que é isso aqui? É um prazer. Faz esse agora e a gente fecha o meu sérgio. Então, eu vou... Deixa eu fazer... Vou entrar na montanha. Eu já vi dois vezes. Mas você via um aqui? Não. Mas o que vai falar, então? Vocês fazem um aqui mais um aqui. Tá bom. Ah, mas você vai filmar de dentro? Bem-vindos ao Taxis do Carnaval. Estão felizes? Estão? Eu também. Estou muito feliz. Estou muito feliz que vocês tenham vindo. Que vocês estão aqui. Chega mais um pouco. Chega mais aqui. Vem aqui, minha linda. Olha. Maravilha. Quero animação. Porque a gente vai entrar no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, assim... É UP, alto astral, energia em cima. Deixa esses problemas aí que estão aí pra fora. Né? Pra todo mundo. Calma. Fica legal. Fica legal. Você é chico. Você é crânico. Vamos adereço com vocês. É... É... Você... É... 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 No... No neutro... Maravilhosa. Um... Eu vou fazer. Não sei... Algo do mundo... E desci... Falou no bolso por quê? A poceta... Não. É... É que eu não vou falar, gente! Era aqui! Aí assim, que eu tinha falado lá fora, vocês querem que vocês já estão bem confortáveis, eu gostaria de informar umas coisas, assim, isso aqui tudo faz parte de um pequeno workshop, aí eu queria que vocês, assim, se a coisa ficar um pouco agitada, um pouco mais intensa, gostaria que vocês lembrassem que é só um workshop, ok? Ok? Bom dia, United States of Belo Horizonte, Belo Horizonte, esse é o Radio Carnaval, hoje o mercado mais do que especial, vindo de Minas Gerais no nosso estúdio. Diz aí Jorge, camarada, que calor, também conhecido como pão de queijo, esse pão de queijo vai ferver nesse forno desse estúdio. E aí, estamos transmitindo ao vivo do Rio de Janeiro, com o 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 Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que tinha falado de palavras, eu vou falar de palavras. Não, hoje, política pessoal. Você sabe, cara, antigamente as pessoas não tinham problema em atrecer a sua política pessoal, ponto de vista, ideologia. Será que hoje a nossa expressão, sua cidade consome, se você é um hippie ativista na rua, ou se você é um playboyzinho, uma perua no shopping center? Que isso? Mas não vamos ficar muito cegos. E quem que apresenta a nossa composição de hoje? Nossos não patrocinadores. E a gente é quem? A Agência Rambo. E você? Está preparado? Sim, claro. Estou preparado. Jardim, vamos lá. Então, agora, vocês, no táxi, a Agência Rambo leva vocês ao Carnaval, declarado pelo Nesco o lugar mais feliz dessa terra. E nesse Carnaval, nós vamos ver o que o estilo de vida de vocês diz sobre a sua política pessoal, sobre a sua relação com a sociedade. É, quer você queira, quer não. It's politics, baby. Mas você diz então, Fabiano, agora vocês, no táxi, é a vez de vocês. Se eu perguntar, uma mão pro alto pra sim, mãozinha na coxa pra não. Entendeu, Fabiano? Eu sei que o táxi tá apertadinho, mas vamos levantar essa mão lá em cima? Pergunta número dois. Na sua opinião, o Brasil é um país racista? Lembra? Sim, mão pra cima. Não? Mão pra baixo. E vai. Olha bem pro seu lado. Quem mais pensa assim? É a última vez. E mão pra baixo. E número três. Você acha que mulheres deveriam usar desodorantes vaginais? Não pode acabar com vagina. Mão pra cima se sim. Vai. Segura. E pode baixar. Agora pra número quatro, Fabiano. Vamos nessa, vamos nessa. Tá ficando bom essa parada. Você estudou em escola particular? Um. Três, dois, um. Foi. Ok. A número cinco. Gostaria de ir morar fora? Você. É. É. Três, dois, um. Mão pra cima. Nossa, eu tô gostando desse grupo, hein? Pode baixar a mãozinha. Isso aí. Com as próprias mãos. Vai. Olha pra ver que comunidade você tem do seu lado. E vai baixando a mãozinha. E agora, número oito. E pode descer. Esperava esse resultado aí. Agora, número nove. Você acha que o norte brasileiro é sustentado pelo sul? Tem pessoas que pesquisam isso. E vai. Número dez. Você acha que nós devíamos esconder as favelas dos visitantes na Copa? Vai. E baixa essa mão. Número onze. Você paga alguém pra limpar a sua casa? Três, dois, um. Mão pro alto. Faz a fonte, buraco. E número doze. Você. Olha aqui. Olha aqui. Mão no capô. Mão no capô aqui, ó. Isso é técnico. Isso é capô, não? Bum. Mão no capô. Mão no capô também. Gostosa. Mão na porta do capô. Na parede. Vai, filhinha, filhinha. Vamos. Um, dois, um, dois. Mais rápido. Mais rápido. Vai. Um, dois, um, dois, um, dois. Filhinha, filhinha. Um, dois, um, dois, um, dois. Na porra da parede aqui, ó. Na porra da parede. Mão na parede. Mão na parede. Mão na parede. Muito bonito. Estão fazendo o que aqui? Esse aqui. Um, cinco, olha ali pra mim. Desencoça da parede. Desencoça da parede. Está fazendo o que aqui? Me respondendo. Me sentiu. Tem por quê? Está respondendo alguma coisa? É fazendo o que aqui? Tá fazendo o que aqui, porra? Com quem estiver falando, pode olhar pra baixo Tá fazendo o que aqui? Você tá de onda com a minha cara? Você tá de onda com a minha cara? Não, eu tô vendo carnaval Que carnaval você tá vendo aqui? Que carnaval você tá vendo aqui? Você tá vendo algum carnaval aqui? Você tá me achando com cara de palhaço? Fez bons registros? Sempre Sempre? Sempre, sou jornalista Imagina Jornalista é tudo filho da puta Que é senhor? Silvia Silvia de que você? Silvia de que? Só vai responder com o advogado Só vai responder com o advogado? Que bonitinho Que lindo Princesinha Que bonitinha que ela é Só vai responder com o advogado? Aliás Qual que é seu amor? Seu nada Tira a mão no bolso Mão pra frente Seu número Leonardo Tá vendo algum palhaço aqui? Seu nome é Leonardo? Leonardo de que? Não te perguntei Leonardo de que? Não sei com o coro Você tem algum problema com o batom? Nenhum Nenhum problema? Nenhum Nenhum problema? Eu tenho um problema com o batom Tira a porra da mão no bolso Onde você mora? Onde você mora? Em alguns lugares Em alguns lugares A gente tem uma coisa igual Desaparecida Olha que porra de um lugar que você mora Que inferno de um lugar que você mora No momento Estou olhando o quê? Vou propor três coisas aqui pra vocês Três coisas Coisas simples Como bons brasileiros A primeira É o hino nacional No três Todos juntos Com a mão no peito Com a mão no peito Cantando o hino nacional Um, dois, três Onde o pirâmide As margens plácidas De um povo heróico Brado e repundante E o sol da liberdade Brasil Parou por quê? Parou por quê? Eu não estou entendendo aqui Parou por quê? Cadê o amor à pátria? Não é tudo brasileiro? Cadê o amor à pátria? Cadê? Você faz o quê? De bom Pro seu país? Nada de bom Pro seu país? Merda Você faz o quê de bom Pro seu país? Isso é direito Isso é direito O que você faz de bom No seu país? Dos filhos Dei sim Uma porra nenhuma de bom Essa cara de babaca Estou muito sério Seriedade é essa Vamos ouvir Os bons brasileiros Ri Ri, gente Ri Até engraçado Que lindo Agora o samba Um, dois, vem Samba 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 Não samba Eu falei samba Não falei mexer Samba 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 Samba, porra Obrigado, gente Muito obrigado Muito boa parte de todos vocês Eu adorei Vocês gostaram Obrigado Gostei Aquela parte boa Obrigado 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 Vocês São ótimos Brasileiros Super Centrados Achei de uma alegria interior Bonito de ver Obrigado mesmo Os jornalistas Desculpa Obrigado Eu já acompanho Não, não dá Porque é tão É legal Você vê o povo O povo fica assim no carro É sintético Você fica ali E tal Aí ele E é legal E todo mundo se traído É Te pega realmente E é engraçado Porque a polícia é assim Para te pegar desse jeito Aí você já Desarga Você não tem que responder Porque tem que ser uma graça Graça Passa É Dói É Dói E Dói Tchau, tchau. Tchau, tchau.